Para ter uma vida saudável, é indispensável que a alimentação seja pensada com cuidado e com carinho desde o início, né? Por isso, o período de introdução alimentar para os bebês deve ser um momento de cuidado e desenvolvimento. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a Super Nutri, a tia Mônica. Boa tarde, Nutri, tia Mônica. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Boa tarde a todos aí. Introdução alimentar é aquele momento assim que toda a família... Vai passar. Né? Vai passar, mas fica naquela ansiedade, né? Já pode começar a comer, já posso dar comidinha para esse bebê? Isso, já aproveitando esse teu dano, já posso, já posso. Com que idade, geralmente, a gente inicia a introdução alimentar? A introdução alimentar é por volta dos seis meses, mas não é regra para todos os bebês, né? Porque sabemos que tem os bebês prematuros também, que a gente precisa ter a idade corrigida, mas eu vou mostrar na prática, né? Daqui a pouquinho, alguns sinais para a gente ver, saber se o bebê realmente está preparado para receber esse alimento. Começar, ter esse início de uma maneira, vamos dizer assim, mais efetiva, com todo cuidado, com desenvolvimento adequado, faz a diferença para o futuro dessa criança? Sim, a gente entregando alimentos bons, né? Já desde o início mesmo, já na introdução alimentar, faz toda a diferença, muita diferença. Então, a gente já vai ver, porque a tia Mônica, a Nutri-tia Mônica, ela trouxe, gente, vários materiais para a gente exemplificar para vocês aí de casa, como que acontece, entendeu? Quando que meu filho, minha filha está preparada para a introdução alimentar? Será que eu posso dar uma espiga de milho para minha filha, para o meu filho? Ai, ai, ai! Essas dúvidas são comuns, né? Por isso que a gente vai o quê? Para a nossa cozinha do Vitrine Revista? Porque ali nós temos vários materiais que a Super Nutri-tia Mônica trouxe para a gente e a gente vai conversar sobre cada um agora. Pode ir lá, tia Mônica. Então, quer dizer que para a gente retomar, então, quais seriam os sinais, então, de que o meu filho, de que minha filha está pronto para a introdução alimentar? Isso, ó, eu trouxe uma cadeirinha aqui de alimentação, então sempre colocar o bebê na cadeirinha e a gente vê se esse bebê já está, Ah, eu falo assim, o tronco dele já está mais ereto, ele já consegue ficar sentado, pode ter um pouquinho de apoio, né? Mas não aquele bebê que fica a gente sempre arrumando ele, todo segundo, né? Então, quanto mais retinho ele estiver na cadeirinha de alimentação, melhor. O bracinho dele precisa estar a 90 graus aqui em cima da bandeja, né? Então, o bebê, se ele estiver com o braço abaixo do bandejão, ele não vai conseguir fazer o movimento de pegar os alimentos, levar até a boca. Então, ele precisa estar mais no alto, 90 graus, em cima do cadeirão. Entendi. Legal, então, isso aqui já são alguns dos sinais para você começar a introdução alimentar. Beleza, então, meu bebê apresentou esses sinais. Ok, vamos começar a introdução alimentar. Por onde eu começo? Eu trouxe aqui alguns babadores, que esse aqui é o papo a tudo, que vai cair alguns alimentos, a gente consegue reaproveitar. E agora, chegando o inverno, o manga longa. Por que eu gosto de mostrar isso para os pais? Para a gente não ficar com, digamos, preguicinha de dar comida para o bebê ficar sozinho, de medo de sujar toda a roupinha e ter que trocar. Então, a gente usando adereços preparados para essa fase, a gente acaba dando mais liberdade e autonomia para o bebê. Então, são algumas coisas que eu falo, assim, que são investimentos, mas a gente vai colher bons frutos dele. Amém, né? Aí, por exemplo, autonomia. A gente está falando bastante de autonomia. Para eu começar a dar essa autonomia para o meu bebezinho. Então, quer dizer que já no comecinho, já, na introdução mesmo? Sim, por quê? Eu vou mostrar aqui, eu gosto de chamar de mordedor natural. O que é um mordedor natural? A gente vai escolher, eu trouxe um pepino aqui, porque ele tem a casca grossa. E a gente vai dar para esse bebê, se ele tem os sinais, ele já está preparado, ali, ah, com seis meses, a gente já vai poder dar esse alimento, já foi, passou pela nutri, já passou pela consulta. Dois, três dias antes dos seis meses, a gente já pode começar a treinar esse bebê. Ele não vai comer. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar. Você pode fazer com melão, com uma melancia. E eu escolhi o pepino porque a gente consegue encontrar em toda época aí do ano aqui na nossa região. Então, você não vai dar para o bebê comer o pepino. A gente vai treinar ele como um mordedor natural. A gente vai tirar toda a polpa da fruta, do legume, e a gente vai entregar somente a casca. Então, aqui, observa que não tem o que ele comer aqui. Mas é diferente de um mordedor de plástico. Já está a mãozinha mais molhada, o cheiro já é diferente. Se ele levar na boca, ele não vai tirar pedaço grande. A gente já vai treinar o paladar dele. Alguma coisa diferente. O leite materno, a forma que ele está tomando, mas de alguma coisa com sabor diferente. A gente já vai deixando. Essa também é uma dica bem legal para quando está nascendo os dentinhos do bebê. Ele vai ficar rangindo essa casquinha como se fosse uma borrachinha. Então, dá para colocar na geladeira e entregar para ele geladinho. E aí, ele vai ali com o dentinho, coçar a gengiva dele. Que legal, Luque. É bem bacana. Bem legal mesmo. Tá. E aqui, você falou sobre o milho, né? Isso, o milho. O milho. Hum, expectativa aí? Você já deu? Eu não. Mas eu tenho um monte de medo de dar milho. Eu falei, o milho ia ser o último. Muitos pais, eles ficam inseguros, né? Para dar o milho. Porque, realmente, ele tem um grão, né? Pode soltar, sei lá. Tem um risco de engasgo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar ali sem o sal. A gente pode pôr... Até deixei aqui, ó. A comida do bebê sempre tem que estar sempre temperadinha. Vários temperos. Pode usar muitos temperos. Ah, já. Vamos falar dos temperos também. Mas a gente pode colocar um orégano, um manjericão para cozinhar junto com esse milho. Mas na hora de oferecer, você pode cortar ele ao meio. Mas sempre a gente precisa passar a faca entre o grão do milho. Ah, tá. Vira para a câmera dois, Nutri. Ali, ó. Isso. Aqui. Então, a gente vai passar a faca. Isso, vai te achar ali. Vai lá. Isso, ó lá. A gente vai passar a faca aqui, ó. No grãozinho do milho. Ó, observa que não é entre as carreguinhas do milho. Não, não é. É no milho mesmo. A gente precisa passar em todas, todos, em todos. Então, aqui, ó. Quando o bebê morder, ele não vai arrancar o milho todo. Ele vai meio que dar umas, eu falo, explodida na boca do bebê. Mas ele não vai ter nenhum risco de engasgo. Porque ele já está cortado e essa partezinha da pelezinha do milho não sai. Ele vai ficar ali. Entendi. Ah, então agora já estou um pouco mais segura para fazer a entrada dos alimentares do milho. Outra coisa que a gente tem bastante medo, que eu ainda também não dei para a Alice, é a questão de salada, né? Do verdinho. O verdinho está passando longe do prato da minha filha. Nutre do céu. E aí? Essa é uma dúvida bem frequente que eu vejo no consultório. Porque um bebê realmente, ele não consegue manipular a folha, né? Ele não tem toda a habilidade com a linguinha dele. Mas a gente precisa oferecer para esse bebê. Mas de que forma? A gente pode usar a folhinha da alface, ou a cebolinha, né? A salsinha. E colocar ali já naquele arroz, naquele omelete. Ele já vai estar trabalhando o paladar. E a gente já vai estar trabalhando o visual dele. Ele já vai estar olhando um verdinho dele na comida. Mas ali, quando o bebê tem ali por volta de 10 meses, a gente também já pode entregar o quê? A gente vai pegar a alface e a gente vai tirar toda essa parte folhosa aqui, ó. Toda essa parte... Eu vou pegar essa outra aqui, que eu vou cortar com a faca. A gente tira toda essa parte de folha e a gente entrega somente o cabinho para o bebê. A gente vai entregar aqui, ó. Entregar? Ah, tá, entendi. Então, ele não tem nenhuma folha. O bebê vai mastigar e vai fazer uma careta muito feinha de azedo. Mas a gente já vai treinando ele, pegando um verdinho e também ali a questão do paladar dele. E a partir de que momento que a salada, vamos dizer assim, conforme ela vem para o pratinho da criança? Um ano. Com um ano. Com um ano de idade. E a gente já pode começar a oferecer as folhas. Entendi. Por falar na comidinha, não é porque a comidinha de neném, ah, não pode sal, não pode isso, não pode aquilo, que ela não pode ter um temperinho, né, Nutri? Isso, isso mesmo. Nada de sal, até um ano, né? Mas eu falo aqui, para os meus pais lá. Temperinho sempre precisa estar presente. Então, a gente pode usar, eu falo, se a família tem hábito até mesmo de uma pimenta, tá ok dar para o bebê. Porque, claro que numa quantidade menor, né? Mas a gente pode estar oferecendo. O orégano mesmo, eu gosto muito de orientar os pais já cozinhar lá dentro de um feijão, feijão carioca cozido com orégano. É uma delícia. É muito bom. Dá um sabor para a comida da criança. O manjericão também. Então, a gente colocar, não só nas papinhas, né, porque hoje a gente sabe que não pode, né, liquidificar, mas a gente pode entregar. Até trouxe aqui um pratinho, a gente pode entregar sim para o bebê as coisas na colherinha, né? Não precisa ser tudo na mãozinha. Certo. A gente vai dando autonomia para o bebê pegando, mas a gente pode entregar isso aqui para o bebê numa colher. Deixa uma outra colherzinha aqui para ele ver o movimento, porque nós somos exemplos, né? Então, ele vê o movimento, ele vai, com o tempo, ele vai pegando uma colherinha, né, até o processo de levar na boca. Mas a gente vai temperando toda a comidinha e vai entregando para ele ali. Entendi. Olha só que legal. E esse dino que veio junto aqui? Esse dino aqui, ele é o meu dino papatudo. Por quê? Eu gosto muito de falar com os pais sobre a entrega na colher. Ah, como é? Como que a gente entrega. Porque o que a gente faz? Imagina você entregando lá para o seu bebê um purê de batata, né? A gente entrega para o bebê, vai lá, muitas vezes, e acaba raspando esse purê com o dentinho ou no céu da boca dele. E larga lá e... E larga lá e, tipo, te vira, né? O que a criança faz? É a mesma coisa da folha. Ela não tem aquela manobra da língua, às vezes, de tirar aquele purê que está no céu da boca. E acaba você dando um leite, acaba você, ela indo dormir. E ainda eu falo, né, está com o esquilinho lá guardando comida, né? E ela está aquele purê guardadinho. Aí acaba se engasgando, a gente colocando, porque muitas crianças acabam não conseguindo tirar. Então o que a gente faz com a colher? Não raspa nunca a comida no céu da boca. A gente pega a colherzinha, vai levar e a gente vai colocar a colherzinha com a forma para cima da nossa mão. A colher precisa encostar na língua do bebê. Ah, na língua. E ela vai fechar a boca, ele vai fechar a boca e a gente vai retirar. Aí você puxa? Pronto. É diferente esse movimento dela, vai aceitar e você tirar. Do que simplesmente abre a boca, raspou e pronto. Hum, entendi. Quantidade? Quantidade. Usar uma colherzinha dessa, a gente pode colocar metade da colherzinha, uma colherzinha mais cheia, mas a quantidade é o bebê geralmente que vai mostrar isso. Não tem uma quantidade ideal, né? Ele que vai nos orientar o quanto que ele vai conseguir mastigar, o quanto que ele vai conseguir colocar na boquinha dele. Vamos imaginar ali uma comida que geralmente é o que o pessoal tem em casa, um arroz, um feijão, uma carninha, né? Enfim, um legume. Aqui, o arroz, eu preciso cortar, macetar pelo menos com um garfo ou não. O grãozinho do feijão, que a gente tem muita dúvida por causa da casquinha, né? Eu até um tempo atrás dava só o caldinho de medo da tal da casquinha do feijão, gente. Não, vai engasgar jamais com uma casca de feijão. Ah, mulher, não vai. Não, o arroz, o feijão não precisa ser prato com divisório, a gente pode usar um prato liso, mas a quantidade ali, ele que vai determinar. Mas a gente vai colocar sempre o arroz, não ficar só preso no arroz e no feijão, né? A gente pode dar uma batatinha, uma mandioquinha pra ele, não ficar só no feijão, a gente pode trocar por lentilha, por grão de bico, a gente vai colocando uma carninha. Precisa picar? A carninha? A carninha. Eu sempre falo. Tem uma regrinha bem básica. Bebês menores, pedaços maiores. Ah, entendi. Bebês maiores, pedaços menores. Por quê? Quando o bebê é menor, ele não tem um controle de quanto, muitas vezes ele não sabe nem o que é de comer aquilo, né? Ele só vai colocar na boca de curiosidade. Então, assim, bebê é menor, pedaços maiores, por quê? Ele vai pegar, digamos, um pepino desse tamanho e ele vai morder grandão. Tu acha que mesmo ele vai engolir um pedaço desse tamanho? Não. Ele vai cuspir, né? Então, a gente precisa confiar no nosso bebê, né? Confiar no nosso bebê. Confiar no nosso bebê. Tá aí uma frase que, inclusive, tem uma foto pra gente exemplificar essa frase do confiar no bebê. Muitas vezes nós, mães, pais, não confiamos no nosso bebê. É isso? É isso, ó. Esse aí é o meu filho hoje, ele já tem oito anos, o João Pedro. Mas pode ver na primeira foto ali, a redondinha, ele tá com o almoço perfeito ali. Ele tá com o almoço, entregue tudo o que ele precisa. Ele tem um carboidrato, que é uma batata doce. Ele tem ali um macarrão, né? Aquela molinha, o parafuso. Tem uma beterraba e olha o pedaço da carne dele. A última pedaço da carne. É a carninha dele que tá lá. Aí ele já tá com média de oito, nove meses. Ele foi um bebê prematuro, eu tive que esperar um pouquinho ali. Mas ele tem ali um almoço. Ó, você viu a quantidade? Tem quatro coisas ali. Às vezes você pensa, ah, é tão pouquinho, mas não. Tá completinho ali a questão dos grupos. Mas pra gente conseguir chegar na outra foto maior, já com uma independência de uma colher, de um arroz, de um osso. Olha, um osso de uma bisquequinha. A gente precisa confiar no nosso bebê. Porque tudo é um processo. E uma coisa que eu digo assim, comer é um ato aprendido. Nós precisamos ensinar os nossos bebês a comer, né? A gente precisa ensinar as crianças a comer. Perfeito. Que maravilha, né? E com essa frase maravilhosa, a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Mas a gente sabe que esse universo da nutrição dos bebês, a gente tem muita coisa. Então, Tia Mônica, nutre Tia Mônica, volta mais vezes aqui no Vitrine Revista. Com certeza. Muito obrigada, minha linda. O seu arroba, eu vi que tava ali, mas repete pro pessoal em casa. É arroba, é nutri, underline, Tia Mônica. Perfeito. Uma excelente semana e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.